Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui pessoal para começar mais um super vídeo Hoje o vídeo é incrível gente, hoje nós vamos estar aí apresentando mais uma super de uma estaquia Para vocês, o que é que acontece, hoje nós vamos estar ensinando a você como está preparando aí Uma super de uma estaquia para a árvore futifra, se você é novo e está chegando aqui no canal É importante que você saiba que o foco desse canal é estar trazendo vídeos específicos de estaquia, de produção de árvore frutifra Ao longo do canal e já há muito tempo nós vemos fazendo esse tipo de vídeo Então hoje antes do vídeo começar eu vou estar mostrando a vocês uma estaquia do jambobranco Que nós fizemos com galho grosso, vou estar mostrando a vocês o desenvolvimento, vou mostrar que realmente funciona E nós vamos estar preparando aí mais algumas estaquias para vocês aí ter sucesso É importante que você quando for estar fazendo essa estaquia, você siga o espaço corretamente Para depois você não ter sucesso e depois não estar falando aí que não funciona Aqui no canal gente, existem muitas pessoas ingratas, perdedoras, que a gente tem que ser sincero Que nunca fizeram, mas tem só o prazer de chegar lá e comentar um comentário maldoso E dizer que não funciona E o que é que acontece? Tem muitas pessoas que sabem que esse procedimento funciona Mas pegam e escutam ou leem esse tipo de comentário E fica a mal a desejar gente Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final E que você faça o procedimento completo Para depois você não ver esse tipo de comentário e achar que não funciona Então beleza? Curta esse vídeo aí se você puder Se você puder se inscrever nesse canal Eu também vou te agradecer Eu vou estar deixando dois links na descrição aí De cursos orgânicos que nós já fizemos e estamos com essa parceria aqui no canal E se você gostar desse vídeo Você compartilha aí com as suas amizades Agora deixa de mais mamãe Vem comigo que eu tenho um vídeo muito legal Para te mostrar aí do outro lado Então vamos lá pessoal Hoje nós estamos aqui para dar mais uma continuidade É um super vídeo A gente está fazendo esse vídeo pessoal Na parte da tarde Então a vizinhança está meio abarulenta Não foca no barulho não Foca aqui no vídeo que nós temos para te mostrar O mais incrível dessa estaquia de hoje gente É que ela já está soltando um botão Se você for reparar aqui ó Já soltou um botão gente E veja que incrível Porque isso ocorre Isso ocorre gente Porque nós fizemos a estaquia de um pé de maracujá Que já produz frutos Então ela vem com a mesma genética da sua planta mãe Então veja bem Se você tira um galho de qualquer árvore frutífera Fazer estaquia funciona Ela já começa assim gente Vindo com a mesma genética Daqui a um ano Ela já produz a carga Se você deixar este botão aqui Ele já vai começar a produzir Mas o foco não é este agora O foco desta planta É nós fazermos ela produzir raízes Para assim ela se desenvolver melhor Então o certo Quando a sua planta soltar o botão assim É você cortar Geralmente tem pessoas que tem pena Não conseguem fazer isso Está entendendo? Então isso é muito importante que você saiba É bonito é Mas o foco é nós fazermos o enraizamento E esta planta aqui foi feita Neste procedimento de folhagem É um método novo Incrível que nós estamos fazendo Porque nós estamos desenvolvendo este procedimento Porque vários amigos Estavam dizendo Que a estaquia feita pelo ramo do maracujá Não produzia Então nós estudamos mais Descobrimos que eles estavam errados Eles estavam certos e estavam errados Porque eles estavam certos Porque certo eles estão Se você fizer Uma estaquia do maracujá por rama E for de uma árvore Que não produz frutos Aquela planta não vai produzir Ela vai crescer Vai ramar E não vai botar frutos Nesse método eles estão certos Agora no outro método errado É porque se você fizer A estaquia de uma rama do maracujá E o pé de maracujá Produzir frutos Já sua planta também produzirá Então por isso Que eles não souberam explicar E eu estou aqui explicando Para você ter a lógica E a noção básica De como funciona Esse procedimento Então vamos lá gente Hoje nós vamos estar ensinando A você o procedimento completo Eu queria estar mostrando Essa planta a vocês Para você ver Que funciona Que o método que nós fizemos Deu certo Então agora Vem comigo Que nós vamos estar passando Outro procedimento Então vamos lá gente Eu estou aqui com uma folha Que já está Começando a enraizar Já está começando a soltar raízes Feito nesse procedimento Que nós fizemos Tem muitas pessoas Que ainda não sabem Que é possível Você fazer Uma planta Do maracujá Por folhas E fazer Criar raízes Esse é um método novo Que nós estamos trazendo No canal Nenhum canal ainda lançou Esse tipo de vídeo Eu acho que ainda não fizeram E veja bem gente Para dar certo É importante que você saiba Que a folha Que você vai estar pegando Tenha esses dois pontinhos Aqui ó gente Ó Vocês estão vendo Meu dedo apontando aqui ó Tem que ter esses dois pontinhos Gente É daqui que vai vir A brotação nova Onde vai começar A ramação Então se sua folha Não tiver esse procedimento aqui Não vai funcionar gente É importante que você saiba disso Aqui gente São as ovas Da folha Aqui é uma ova fêmea E a outra é a macha É aqui Que vai estar fazendo O procedimento completo Que vai criar Uma nova planta E como vocês estão vendo Um enraizamento Bastante eficaz E muito criativo Gente Então Vamos lá O que é que nós vamos precisar Para nós Estarmos enraizando Uma folha dessa aqui E gerar uma nova planta Como nós mostramos no começo do vídeo Primeiramente O que é que nós vamos estar fazendo Você vai estar pegando uma folha É importante que pegue uma folha É do maracujá Que já produz frutos Como nós já mostramos No começo do vídeo Ó Como vocês podem ver aqui Ó Tá Os dois pontinhos Ó Vocês estão vendo Então é importante que você saiba isso Você vai estar pegando essa folha Você vai estar cortando E você vai deixar assim Ó Gente Ó Você vai estar deixando assim Ó Estão vendo Ó Vai estar deixando assim Ó Os dois pontinhos Tá vendo Importante Muito importante Que quando você for fazer Tem que ter isso Se não tiver Não vai funcionar Eu deixo logo claro Então pronto gente Você fez isso aqui O que é que nós vamos fazer agora Nós vamos vir Com um copo de água Dessa aqui ó Você vai estar botando A sua folha Aqui dentro E em seguida O que é que você vai estar fazendo Você vai estar vindo Com esse produto aqui ó Esse produto aqui É o bicarbonato de sódio Antiacéprico em pó Você pode estar utilizando Pode ser qualquer marca Não tem marca específica Tem a bula Tudo Você pode estar vindo Com esse produto aqui Que você vai fazer E você vai ter sucesso Então É muito Incrível mesmo Já fizemos vários testes Vários vídeos E todos eles Teve sucesso Com esse produto Então vamos lá O que é que nós vamos pegar Para uma folha De maracujá Dessa aí Você bota Meia colher De chá Gente Meia colher Se fossem As cinco estacas Vamos se pôr De árvore frutífero Você botaria Uma colher cheia De De chá Mas no caso Em uma só Você bota Meia colher Então eu vou estar Pegando aqui ó Ó Tá mostrando a vocês aqui ó Você vai estar botando Aqui dentro ó Ó Em seguida O que é que você vai fazer Você vai estar mexendo Você mexe 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 Até Dissolver todo o produto Em seguida Você vai estar deixando aí Durante doze horas Absolvendo esse produto Tem que ficar doze horas mesmo Para estar dando aí Um tempo suficiente Da sua planta Tá absorvendo Todo esse procedimento Vamos botar aqui Agora Esse está aqui E vamos estar falando agora Do vaso Que nós vamos estar utilizando Você pode fazer Se você for fazer Está aqui Para vendas Para vender Você pode utilizar Copos descartáveis Como esses aqui ó Gente ó Já tem alguns aqui Ó Já tá meio sujo Por quê? Porque nós preparamos muitos Então você pode utilizar Desse tipo de copos Quanto maior for o copo É melhor Ou você pode também Estar preparando Vases assim Como esse ó Gente ó Se você acompanha o canal Você sabe que Eu deixo esse vaso aqui Já pronto Eu não utilizo ele para nada É só para a maquete Para estar ensinando A vocês Como é que vocês tem que fazer Então eu já deixo Esse vaso preparado O que é que tem aqui dentro Gente Tem só terra preta Com areia Areia de construção Então veja bem Você vai estar misturando Esse procedimento E vai estar botando No seu vaso específico Não pode ser um vaso É que seja de lata Latão Alumínio Importante que seja Prástico O que é que acontece Tem pessoas que falam assim A de Milson Ele não pode estar botando Adubo Eu posso botar um pouco Torta de mamona Um pouco de minhoca Vai estar facilitando O enraizamento não Não gente Não vai É importante que você saiba Que o enraizamento Da planta Ele não precisa de adubo O adubo gente Já é para uma planta Quando está já vingada Já em estado De produtividade E se você utilizar adubo Nesse estado Você vai estar matando Sua planta O adubo serve para Como você já tem Uma planta já desenvolvendo Em vaso Ou no solo Então vamos lá É importante que você saiba Isso para quando você for fazer Você não ter Erro Então veja bem Embaixo Você pode fazer furos Faz furos Grandes Redondos Não faz furos Com ponta de faca Que esses furos Não funcionam Vamos prestar atenção Então você faz Bastante furos Embaixo Que vai ser muito legal Aí Todo o procedimento Então pode você Saber disso tudo Aí gente O que é que não acontece Você vai vir Com a sua estaquia Nós Preparamos Deixamos aqui Vamos se pôr Que se passou 12 horas Você vai estar deixando Essa estaquia aqui Você vai pegar ela Lembrando Mais uma vez Tem que estar Os ponteiros Aqui em cima Como vocês estão vendo Aqui Tem que estar os pontinhos Então vamos lá Vamos pegá-lo E vamos Enfiar aqui Gente Pronto Após você Feito esse procedimento É só você Esperar A brotação Ocorrerá De uma A duas Semanas Gente Se Com uma semana Esse seu galho Aqui Não tiver verde É porque não funcionou Se ele tiver verde Gente Quer dizer Com uma semana Se tiver verde Quer dizer Que fosse Só esperar Em breve Você vai ter Uma super muda Como nós mostramos No começo do vídeo É importante Que você saiba Que isso aqui Tem que permanecer A terra sempre úmida E que você saiba Também Que não pode Estar em sol Tem pessoas Que eu acho Que não entendem São novatas Pessoas novas Que estão entrando Nesse ramo Agora E elas perguntam Pode botar no sol Não pode Não pode Botar no sol A planta Para ela receber O sol Ela tem que estar Já completa Tem que estar Totalmente Desenvolvido Se você botar no sol Você vai perder A sua planta E todo o seu projeto Então pega Esse procedimento Guarda Debaixo de uma Frutífera Uma hortaliça E depois É só esperagem Em breve Você vai ter Uma planta Como essa Que nós mostramos No começo do vídeo É uma planta Incrível Saudável E eficaz E que com certeza Você vai gostar Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Eu vou estar Deixando na descrição Alguns cursos De produção em massa De suculenta E um guia completo De como você cultivar Orquídeas Em vasos Para venda Tudo que você Precisa Nesse mundo De orquídea Eu vou estar deixando aí É um curso Que é um curso pago Gente Eu não vou estar Enrolando a vocês Eu não vou estar Enganando vocês É um curso pago Está custando 35 reais Se eu não me engano Mas Que é muito eficaz E funciona Eu já fiz Já Funcionou O procedimento Completo Estou preparando Alguns vídeos Para estar trazendo Aqui no canal E depois eu mostro A vocês Se você estiver Interessado Também De acessar Vocês dão Entrada lá Acessa Se você não se interessar Não tem problema Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Fique com Deus Meu povo E tchau Tchau Gente